Qual a taxa de saque com o cartão do Banco Pan nos caixas eletrônicos 24 horas? Você quer saber se tem taxa para sacar com o cartão do Banco Pan? Qual a taxa? Qual o valor da taxa? Quantas taxas tem? Vou explicar para vocês, mas antes pessoal, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Com o cartão do Banco Pan você pode sacar nos caixas eletrônicos 24 horas. Porém, são 4 saques gratuitos. Isso mesmo pessoal, você pode sacar até 4 saques sem pagar nada. Você ultrapassou esse limite de 4 saques, aí você já paga uma taxa por saque. Você pode sacar até 4 vezes sem pagar taxa. Passou dos 4 saques, você vai pagar uma taxa no valor de R$ 6,00. Essa taxa do valor de R$ 6,00 será cobrada na mesma hora no saldo da sua conta. Repetindo, durante o mês você pode sacar 4 vezes. São 4 saques sem pagar taxa. Ultrapassou os 4 saques, o próximo saque é cobrado uma taxa de R$ 6,00 por cada saque. Então é isso pessoal, espero ter ajudado. Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, deixe suas dúvidas nos comentários. Vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau.